Olá galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos jogar o Toca Life Road! É isso aí, então vamos lá! Vamos lá! O que é isso? Vamos fazer um aniversário! Vamos fazer um aniversário dela! Pronto! Eu decora pra gente fazer cantar parabéns! Vamos lá na loja! Pronto! Vamos na loja! Vamos na loja do aniversário, ó! O chapéu pra colocar na cabeça! O chapéu pra colocar na cabeça! Pronto! 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 Vamos comprar! Vamos pra comprar! Vamos ir na loja comprar! Pronto, ó! Vamos comprar um bolo! Vou fazer um bolo de aniversário, ó! O bolo vai responder na geladeira O bolo vai responder na geladeira Vamos lá Vamos sair Vamos ir pra casa Agora nós vamos pra casa Ele vai deixar todas as malas deles de lá E a gente vai cantar parabéns pra ele Deixa eu guardar esse bolo na geladeira Chapéu pra colocar na cabeça Chapéu pra colocar na cabeça Pronto Vamos Vamos lá Agora vamos 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 lá Vamos Vamos Pronto ó Colocar o bolo Pra gente cantar parabéns Eita Alguma nojeira Alguma nojeira na maçã Pronto ó Vamos Pronto Agora vai abrir os pratinhos Pronto ó Coloca na mesa pra mamãe Só vou colocar as bexigas na parede Estão prontos Estão prontos Ops Pronto Ai meu chapéu Ai meu chapéu Ai meu chapéu Ai meu chapéu A gente vai fazer um bolo pra ele A gente vai descer Chamar a preta pra ele Pra dar parabéns Pronto ó Três, dois, um E Parabéns Feliz aniversário Então vamos Vamos lá ó Vamos Vamos ó Pronto ó Vamos cantar parabéns Parabéns pra você Nessa dada querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns Parabéns Sofia Parabéns Dorita Vamos comer Esse é o aniversário da Larissa Minha balu É um É um É um Come Comeu Pronto Vamos lá ó Já tem uma foto Ué Já tem Essa foto De aniversário Tá confiscado Pronto Então agora Parabéns Parabéns Você venceu o aniversário Você venceu o aniversário Ê Vamos lá Então se inscreve no canal E Tchau Tchau